Fala turma, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinite aqui. Turma, hoje eu vou explicar pra vocês o que é o tão famigerado e muitas vezes mal interpretado alinhamento do sistema. Claro que o alinhamento compõe muito mais do que o acerto de fase, mas tem gente que fala que o acerto de fase é o alinhamento por, de certa forma, alinhar, né? Colocar um, os outros, todas as vias da mesma distância do interlocutor. Por que que isso é necessário? Pra que o som chegue ao mesmo tempo nos ouvidos de quem está utilizando aquele sistema. Antes eu vou continuar, peço pra você já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, ficar com a gente até o final do vídeo, que eu aqui vou mostrar pra vocês, a gente posicionou aqui o microfone na região central, de modo que aqui no meio tudo chegue ao mesmo tempo. Se acertou aqui, próximo à fonte, longe vai ficar certo também. A tendência é ele fluir daqui pra lá, né? Com tudo acertado. E por que que é a referência central? Porque todas as vias estão concentradas aqui no meio, tá? Tem a via do grave, que tá acoplando, pelo fato de ser um comprimento da onda maior aqui, e os dois estarem mais próximos do que o comprimento da onda. Pra quem não sabe, o comprimento da onda aqui parte a partir ali de 48 Hz, vai ser um comprimento de onda de aproximadamente, cara, vai ser um comprimento de mais de 7 metros de comprimento de onda. Então, realmente, a gente não vai ter problemas com relação ao acoplamento do grave. Só que aí a gente pega o comprimento de onda maior, que seria ao término da via do grave, que seria ali em 200 Hz, ainda assim, é um comprimento de onda superior a metros, tá? E aqui a gente tem poucos centímetros de distância entre um grave e outro. Ou seja, tá acoplando em todo o range operacional. Assim como a via do médio está acoplando também, a via do médio está lá atrás. Ah, Bruno, isso aqui atrapalha? Não atrapalha. Fiquem tranquilos, depois eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a determinar se o obstáculo na frente da via está atrapalhando ou não. E tem um bizu, se fosse na frente de um tweeter, atrapalharia. Mas na frente do médio, nesse range de frequências, não atrapalha. Então, novamente, entra a questão da ciência do comprimento da onda. Sabia disso, Alif? Interessante, né? Muito louco. E aqui a via, que é a via do médio, agudo e agudo, totalmente desobstruída. E, cara, quer adquirir tanto as caixas de médio, quanto os drivers, quanto essas cornetinhas da EAP? Tem lá na loja Estranho Audio Parts. E o cupom pra você ainda ganhar um desconto especial é esse aqui, INFINITY EAP. Beleza? Então, agora, já posicionamos tudo aqui. Vamos fazer o devido acerto ali da fase. Para, 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 para. Karma, antes de continuar, olha só, tem um recado top pra você. Tá rolando vários sorteios. Agora a gente tem um site especial pra sorteio. Tá rolando vários sorteios paralelos. Você tá saindo prêmio praticamente todo dia. Então, confere lá na descrição aqui do vídeo o site apenas de sorteios da Infinity Som. Tem lotezinhos ali, rifinhas, a partir de R$0,08, R$0,10. Como é que fica, Cê, Alif? Não tem como. Tem como? Até, até este telefone que está filmando a gente aqui, né? Tá sendo loteado lá, tá sendo rifado pra gente poder adquirir um equipamento de mais qualidade pras nossas filmagens. Investindo sempre no nosso canal pra levar um conteúdo de mais qualidade a você. Beleza? Então, bora voltar pro vídeo. Então, famigerado alinhamento. Olha só. Eu particularmente gosto de começar tirando a curva de resposta de cada via. Vamos começar aqui a via do agudo. Tirei a curva de resposta da via do agudo. Vou tirar da minha via do médio. E tirei do grave. Inicialmente, o que a gente percebe aqui? Vamos colocar umas cores aqui um pouquinho mais vivas, né? Tanto na cor do médio. Médiozinho eu vou colocar aqui em laranja, que é pra combinar com o triton, que é o 8XRL600, que tá ali. E a via do grave, vamos colocar um branquinho pra ficar bem destacado aqui. Então, nós temos aqui, separadamente, grave, médio, agudo. Agora eu vou tirar a curva de resposta de todas as vias. Aconteceu uma coisa aqui muito interessante, mas que foi totalmente, como a gente costuma dizer, na cagada, que foi o acoplamento já da via do grave com a via do médio. Como que eu sei que está acoplando? Nesse ponto aqui, olha, no ponto de transição, eu tenho, por exemplo, aqui 6.10 dB em 169 Hz. Vamos ver ali, em 169 Hz, eu tenho 13 dB, ou seja, eu tive um acoplamento perfeito aqui nessas duas vias. Eu tive um acoplamento perfeito nessa transposição de vias. Então, eu não vou ter que mexer na questão do acoplamento, mas percebam que aqui o acoplamento já não ficou perfeito entre o médio e o médio agudo, né? E aqui também a gente está sofrendo um pequeno cancelamento, tá vendo que aqui, ó, está um pouquinho de cancelamento? E isso aqui a gente tem que corrigir, e é muito fácil corrigir isso aqui. E agora, outras coisas que a gente vai ter que corrigir. A questão do ganho, aqui o ganho do grave, tanto, e do médio também, está acima do nível do ganho do agudo, né? Então, o grave e o médio estarão sempre em mais evidência que o agudo, tirando, então, a fidelidade audível do sistema, né? Isso compromete, vamos dizer, a qualidade. E aqui, esse pico aqui também compromete um pouco da qualidade. Pra você descobrir como você corrige essas questões, eu vou deixar na parte VIP, tá? Que é a parte ali, é, 2 do vídeo. Espero você lá, que a gente vai corrigir toda essa questão. Aqui, o acoplamento já está feito, não vai ter o que fazer, né? A gente vai simular ali, que se não tivesse acoplado, como que a gente faria. Mas a gente vai ensinar a corrigir este topo aqui, e deixar tudo no mesmo nível, sem promover distorções e sem bagunçar a estrutura de ganhos. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma